Música O Sindicato dos Professores do Distrito Federal está aqui na Praça do Buriti juntamente com os professores e orientadores aposentados que tem pecúnia da licença-prêmio para receber desde 2016 aposentaram e estão aguardando que seja feito esse pagamento Estamos aqui com o bloco Pecúnia Já Uma vez que o carnaval está aí e nesse carnaval os professores irão passar mais uma vez sem o dinheiro da pecúnia O governador tem dito aí nas redes sociais que destinou 9 milhões do Iprev para se pagar a pecúnia mas esse valor é irrisório em função da dívida, do montante que ele deve para os professores e orientadores e para todo o funcionalismo público da UDF Estamos aqui denunciando para a população do Distrito Federal que o governador não prioriza a educação e nem todos os trabalhos sociais como saúde e segurança e vamos continuar denunciando para que esse governador que não tem compromisso com o trabalho dos servidores públicos fique em alerta que nós não vamos parar e continuaremos na luta em busca de melhoria para a nossa categoria rolleberg caloteiro paga o meu dinheiro rolleberg caloteiro paga o meu dinheiro rolleberg caloteiro rolleberg caloteiro rolleberg caloteiro E aí